Bom gente, o canal Minas está aqui no MC para fazer a cobertura do Rhinoplastia 2019 organizado pela equipe da clínica Otofaça aqui em Uberlândia esse congresso é um congresso, um dos mais importantes do Brasil em relação à cirurgia plástica facial uma das particularidades desse congresso é que tem cirurgias ao vivo nesse ano, por exemplo, os dois palestrantes internacionais, tanto o americano quanto o do Canadá estão realizando cirurgias simultâneas aqui dentro do centro cirúrgico do MC transmitida aqui para a sala de cursos e é uma particularidade muito grande, os médicos podem ter uma noção real das práticas cirúrgicas que estão sendo abordadas por esses dois competentes cirurgiões plástico-paciais um dos Estados Unidos, o outro do Canadá nós estaremos aqui entrevistando algumas personalidades desse evento, inclusive o doutor Patrocínio com esses próprios congressistas aí e também os palestrantes internacionais então gente, esse congresso está imperdível e eu quero que você continue conosco aí no Canal Minas e agora estou aqui com o participante do congresso, um congressista, vamos dizer, o doutor Paulo Reis ele é o cirurgião plástico facial e também o torrino, né? Lá em Goiânia, né? A capital do Piqui e eu quero saber o que você está, o que o senhor está achando do congresso, né? Você está conseguindo captar essas técnicas aí, essa instalação rancelista é muito bom, né? Porque infelizmente o nosso país é campeão mundial dessa doença Eu queria que você falasse para nós Bom, eu participo frequentemente desse encontro, né? Não é a primeira vez que eu venho, venho sempre e como sempre, assim, com palestrantes estrangeiros que acrescentam em técnica e reforçam o que a gente sabe e traz outras novidades Então, esse é que é o motivo do nosso encontro, né? A gente fazer essas reciclagens, trocar ideias, trocar experiências e, como você disse, a rancelíase e os defeitos do nariz quer sejam congênitos, adquiridos Traumas também, né? Traumas, né? Que são os adquiridos, como a rancelíase, os traumas, o uso de drogas, né? Cocaína, por exemplo É, infelizmente Então, esse é o objetivo do encontro E o doutor Patrocínio, ele tem um empenho muito grande em fazer as coisas boas, né? Perfeitas, ele, os filhos, né? Tomás e o Lucas São pessoas muito bem formadas e nos acrescentam muito e tem contribuído há muitos anos com a cirurgia plástica da face brasileira, né? Aliás, uma autorrinolaringologia em que a cirurgia plástica da face faz parte, né? Faz parte das nossas atividades Então, eu tenho muito a agradecer a essa família que há muito contribui para o crescimento das socialidades Grande abraço Leve um abraço lá para Goiânia Terra Goiânia Mando sim!